Obrigado, tá bom. 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 Não sei, peraí, depois eu olho. Não dá agora, por favor. Obrigado, tá bom. Obrigado, tá bom. Obrigado, tá bom. Não, com certeza não. Toma cuidado com o segundo remer, bro. Passa por baixo do último. Toma cuidado com o segundo remer, tá bom. Toma cuidado com o segundo remer, tá bom. Não, com o segundo remer, tá bom. Não, com o segundo remer, tá bom. Não, com o segundo remer, tá bom. É claro, com o segundo remer, tá bom. Não, com o segundo remer, tá bom. Não, com o segundo remer, tá bom. Não, com o segundo remer, tá bom.